Eu gosto de analisar a imprensa, e o que é que eu reparei? Estamos, a saída do Marco Silva e a vinda do Jorge Luz foi em maio, passagem de maio para junho, é o início de junho, certo? Maio, junho. Estamos em setembro, 4 de setembro, e ainda continuo a falar do Marco Silva na imprensa. Eu vi o Diamantino, o ex-jogador do Benfica, num programa, há uns dias, na RTP, e o Diamantino, numa grande conversa, disse assim, ah, isto, o facto do Sporting, esta piadinha, ter ido o Jorge Sous, e ter o Jorge Sous, é bom, porque o Jorge Sous é um treinador que tem muita experiência de Liga Europa, pela maneira boa, pois, esquece, é que foi graças ao Jorge Sous, que Benfica foi 3 vezes à Champions, foi sempre à Champions, ou em 1º ou 2º, ainda diamantinho. E os jogadores não conseguiram ganhar as finais. Pronto. E, e depois disse-me o que, pá, o JJ, o JJ, o Jorge Sous, já está a fazer pior do que o Marco Silva, diz-me, entende? Porque o Marco Silva, meteu, fez uma grande Champions, e o Jorge Sous não conseguirá a Champions. O Marco Silva, o ano passado, meteu o Sporting na Champions, ele minou uma equipa francesa no Play-Off. É que ele está, o time está todo desorientado. O Porto, é que ele minou o Lille no Play-Off. E não foi o Marco Silva que pôs o Sporting na Champions, foi o Leonardo Jardim. O Marco Silva tirou o Sporting na Champions, exatamente. O Marco Silva não conseguiu pôr, foi o Leonardo Jardim. Foi o Leonardo Jardim, um treinador, que vocês sabem que eu aprecio bastante, com uma equipa de, é pá, testões, aquilo é o Ulsen e o Eduardo, etc. Pior que é do ano passado. Muito pior, muito pior que é do ano passado, meteu a equipa na Champions. Foi o Leonardo Jardim, não foi o Marco Silva. Portanto, eles ainda estão, e depois dizem assim, é uma injustiça o que os Sportingistas fazem ao Marco Silva, e tudo a defender o Marco Silva. O Marco Silva deve ter engenciado para esta gente toda. Na bola, dois dias seguidos na bola. Na bola, dois dias seguidos. Fernando Guerra, outra vez a mesma conversa. O Marco Silva, injustiçado, porque o Marco Silva fez uma Champions, e o Jorge Jesus não conseguiu meter. Mas sabes que eu acho que tenho uma resposta para ti. O Jorge Jesus foi ao Play-Off da Champions, porque o Sporting ficou em terceiro lugar, e o Marco Silva foi aos grupos da Champions, porque foi o Leonardo Jardim, e estes jornalistas, desculpa lá, estes jornalistas, andam há não sei quantos anos nisto. Guerras, os diamantinos, que agora é comentador, é nisto. No dia a seguir, Santos Neves, também na bola, naquela última página, Marco Silva outra vez! Mas eles não são incompetentes, pá. O Santos Neves diz, mais uma injustiça, na hora de dizer que o Marco Silva era fraquinho, mas afinal a equipa é muito fraca, porque este ano o Sporting tem uma equipa muito melhor que a do ano passado, e Jorge Jesus não consegue... Epá, continuam de falar de Marco Silva, até que quando... O Marco Silva, lá da Grécia, vem aqui umas... O Marco Silva, parece aquela coisa, agora há aí umas larvas de vespa que não atacarem na Europa, vêm na Europa, parece-se um mosquito, pá, parece-se aqueles mosquitos... Não, é, o Marco Silva é melhor... O Marco Silva, se calhar não tem a culpa! Sim, sim, não tem nada... Isto é só, não, isto é só para martelar o Sporting! Eu já sabes que eu acho que não, eu já sabes que eu acho que não é. Eu acho que aquilo que tu dizes, que estas pessoas que são incompetentes, no fundo, estarem, oh, porque vêm buscar isso não sei porquê, se calhar... Mas eles são incompetentes! Pronto, ok, mas eu acho que eles são competentes! Estão sempre a lembrar do Marco Silva! Claro, não é sempre! Não é sempre, agora estão... Agora estão a lembrar do Marco Silva, porquê? Porquê? Aí está a charada! Aí está a charada! A charada é que o outro senhor, aquele que só tem Vitória no nome, que estás a ver, aquilo está tremido... Está tremido, está tremido, e se calhar te convém começar-te já a falar de alguém que, pronto, que eventualmente pode, mas eu se calhar tenho uma má notícia para o Marco Silva e para os empregados dele! Não me digas! Achas que há mais alguém que está tremido nesta altura? Acho que há mais alguém que está tremido e que provavelmente que há mais alguém que está tremido, que tem conflitos com médicas, uma série de coisas, acho que era o sonho, era o sonho, e eventualmente pode salvar umas eleições a um presidente que tem uma máquina de um clube de propaganda, a fazer propaganda para ele e não para o clube, pode defender a ele, quando perde, mete o Rui Costa a fazer a comissão em vez de ser a ele, e se calhar pode ser a salvação, não é? Pode ser o caminho até desse treinador, passar ali por Carnide e depois o parar à seleção, que é o objectivo dele para o final de carreira. Eventualmente o Rui Vitória, o próximo emprego, o melhor que lhe pode acontecer é ser adjunto de um treinador que já ganha um chance. Está uma coisa parecida, esse paralismo está interessante. Era só o Mourinho que não concorda. Era o Mourinho que estás a falar. É pá, eu não estou a ver. Ele se receia diretamente para a seleção. Agora, apesar de dizer que ele é limpeão, dizem, não tenho certeza. É que é bem provável. Parece-me. Parece-me. É bem provável que possa voltar. É engraçado. Se perder a inculcidade... Por mais, bem engraçado. Portanto, o Rui Vitória, muita gente falou, ah, o Rui Vitória pode ser uma espécie de Paulo Fonseca. Ou foi o Paulo Fonseca para o Porto, se não seria o Rui Vitória. A coisa está parecida. Aí já não é uma espécie de Marco Silva, de Paulo Fonseca. Não, mas ninguém fala nisto. É o que tu dizes. Isto é para proteger o Rui Vitória. Apenas e só. É só para proteger o Rui Vitória. O Guimarães está em crise. Lembra-se, o ano passado, na altura do Paulo Fonseca no Porto, o Passos Ferreira entrou em colapso. E foram buscar o Paulo Fonseca, regressou ao Passos Ferreira. Neste momento já há manifestações em Guimarães contra o treinador. É só uma ideia. É só uma ideia. É uma ideia. É tipo uma ideia só. Agora, a verdade é que, em três jogos, o Benfica jogou bem, meia hora. Meia hora, 15 minutos? Não, não. 15 minutos num jogo, 15 minutos no outro jogo em casa, meia hora. Jogou bem meia hora. Mas sabes o que é que é mais engraçado? Não, não, não. Não estou a ser sério. Pá, jogou meia hora, não sei quantos minutos, em três jogos. Pira, sabes o que é que é mais engraçado? É complicado, claro. Vamos falar do Marco Silva, e do Jorge Jesus, e a Xande. O que é engraçado, é que este cenário, eventual cenário, eventual, eventual cenário do Mourinho do Benfica, faz com que eles estão juntos a torcer para perderem. E eles agora só querem é perder. Eles só querem é correr com o homem, e eles vão querer perder, não sei qual é o homem. Ah, e só para terminar esta coisa, eu vou lembrar que esta ainda é mais, acho que foi de Mantino, ou Fernando Guerra, que disse, pá, e quer quer não, quer não, disseram, o Rui Vitórias está na Champions. Mas quem pôs para o Benfica na Champions? É pá, isto realmente, é, isto é miserável. Isto é miserável.